O grande dia chegou, torcedor do Flamengo. Na tarde deste sábado, 11, o clube anunciou em suas mídias sociais a contratação do zagueiro Davi Luiz, de 34 anos, que chega com contrato até o final de 2022. Ele é o terceiro reforço dera Renato Gaúcho, juntando-se ao atacante Kennedy e ao meio Andrés Pereira, todos com passagem pela Premier League. A negociação demorou para acontecer. O Flamengo optou por esperar a definição de Davi Luiz a respeito de ficar ou não na Europa e fazer uma proposta. As ofertas que o zagueiro recebeu nesses últimos dias são de clubes de menor expressão do futebol europeu, que não disputam a Champions League, por exemplo. Ele vestirá a camisa 23, número que vestiu durante sua passagem pelo Arsenal, entre 2019 e 2021. Quem ficou à frente das negociações, segundo o blog do jornalista Mauro Cesar Pereira, no All Sport, foram Marcos Brás e Bruno Spindel, membros do departamento de futebol, junto com o empresário Júlio Taran. No anúncio, o Flamengo brincou com algumas manchetes que davam a contratação de Davi Luiz como pouco provável, postou uma foto de um urubu utilizando a cabeleira característica do jogador, e postou um vídeo em que mostra toda a trajetória dele, começando em Diadema e passando pela Europa, até chegar ao rubro negro. No futebol europeu, Davi Luiz passou por quatro clubes, Benfica, Chelsea, duas vezes, PSG e Arsenal. Ele conquistou títulos em todos eles, como a Premier League, o Campeonato Português, a Liga 1, a FA Cup, a Liga Europa e a Champions League. Na seleção brasileira, foram 57 jogos e 3 gols marcados. No futebol europeu, Davi Luiz passou por quatro clubes, Benfica, Chelsea, duas vezes, PSG e Arsenal.